Oiê, tudo bom? Faz tudo porque hoje eu tô aqui com as vacas E eu vim aqui convidar vocês pra ir lá no canal delas assistirem o vídeo Onde a gente fez uma receita que assim, será que ficou boa? Será? Elas tão me batendo aqui, vocês podem ver Então assim, corre lá pro canal delas pra conferir E o link tá aqui na descrição do vídeo A gente te espera lá, né? Tchau! Oiê, tudo bom? Gente, um tempo atrás eu fui lá pra São Paulo Eu fui naquele bairro da Liberdade A gente vende vários desses paranauê de doce, sabe? Eu sempre vi aqueles vídeos, ah, experimentando Dossinhos da China, do Japão E eu ficava tipo, eu quero fazer isso, cara Aí eu fui lá, peguei vários doces Alguns bem estranhos, outros mais estranhos ainda E uns que eu acho que deve ser gostosinho Pra gente provar aqui Mas no geral eu acho que eu vou Me ferrar, desculpa a palavra Já deixa o seu like aqui embaixo pra mim E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Ih, não queria falar isso Mas vamos conferir o vídeo Tchau! A primeira coisa que eu vou provar então São essas balas aqui Que a mulher lá disse que congelava pouco Vamos ver, né? E elas foram tipo uns 19 reais Então espero que elas tenham valido a pena Olha, ela é redondinha Vamos ver Espero que ela congelasse a minha boca por 19 reais Tá grudando tudo na boca Não tá congelando nada Ela tá muito parecida, sabe? Com aquelas banhamentas que você paga 20 centavos Não dá como ser nada? Não gostei, não tá aprovado O próximo é esse salgadinho de barbecue Que tem um cheiro Que tem um cheiro Não é churrasco, um cheiro de negócio que vai ser apimentado E tem um foguinho aqui, então eu acho que vai ser apimentado Não é apimentado Ah, mas é horrível Não gostei Não tô Não é apimentado, mas é ruim O próximo é um dos mais tensos desse vídeo Que eu tô com muito medo já Tá fedendo muito Sério Parece Parece Sabe aquele lixo da cozinha quando tá fedendo Ai, que nojo Eu não quero comer isso Gente, alguém me salva, cara É Lula Tipo, acho que é só os pezinhos da Lula Vocês tão vendo? Olha aqui, ó Então eu sou horrível Eu acho que eu... Eu acho que a Lula de verdade Eu não sei se precisa cozinhar ou não Eu só sei que eu não sei se eu vou conseguir comer isso aqui não, cara Meu Deus, gente Eu tô com muito medo, cara Tá péssimo isso daqui, sério É, cara, olha Meu Deus Ai, gente Eu não quero Ai, meu Deus Ah, também mordei bastante O vômito veio Foca Finge que é salgadinho O vômito veio Só cobrou Gente, não é só escuro Tem até uma mini lágrima aqui Isso daqui não é uma coisa feita por Deus não, tá? Vocês fazem longe desse troço Porque não gostei, é péssimo, fé de pacote Eu quero jogar lá na esquina, aqui pela janela mesmo Porque, meu Deus, isso daqui é horrível Ai, gente Agora eu já comi alguma coisa muito ruim Eu vou comer alguma coisinha um pouquinho boa, tá? É que é esse palitinho aqui, ó Que eu já comi o pacote inteiro Então não é nem provando Mas vocês tem que comer isso daqui que ele é muito bom Ó Muito bom Recomendo O próximo salgadinho de banana Ou biscoito Como falam no Rio de Janeiro Me conta aqui embaixo Se tem a nossa cidade O que se chama esse salgadinho Ou biscoito Eu não gosto de banana Tipo assim Eu não odeio Mas não gosto não Muito Mas muito cheiro de banana O gosto é bem fraquinho de banana Não é tão ruim assim não Olha, se você não gosta de banana Vai gostar desse troço Essa bala aqui Todo mundo fala que ela é muito ruim Olha, ela tem um troço todo branco em volta dela Parece que vai arder bastante mesmo Meu Deus É muito azedo Eu nem mordi ainda Ai meu Deus, gente Ah É muito Muito fácil Você fica tipo Empurrando ela pra lá E pra cá Pra ver se Arge um pouco menos Mas não para Quem que inventou isso? Isso não é de Deus Vamos morder Engole, engole, engole Vai levar, engole É muito, muito, muito azedo É tipo Ai Parece que você tá pegando um limão E encargando um limão Só o suco de limão puro Tipo na sua garganta inteira Vezes 10 Porque é muito mais azedo Esse daqui É mais um biscoitinho Daquele tipo De palitinho Pelo que eu vi Mentira Eu tô muito feliz Ele veio vários palitinhos E aí tem as divisorinhas Aqui acho que tem tipo Manutella E aqui tem um Confeitozinho Vamos ver se é bom Mas o confitozinho Não vai até o final não Vem só até aqui Que miséria Mas eu não sei se é bom Então vamos ver Oita, já quebrou Ó Qualidade péssima Vem pouco E ainda quebra o troço Não sei não É bom Mas não tem nada demais não É gostoso Mas não tem nada tão demais não Vocês estão perdendo muita coisa Aquele palitinho é muito mais gostoso Tô falando que o troço não é tão bom Mas eu paro de comer né Desculpa Esse daqui gente Eu tô com muito Mas muito medo Porque é esse daqui Amendoim Macarrão hidratado Soja Alho Alga marinha Peixe seco Já chorei nessa parte Porque tem as cabecinhas dos peixes aqui Dá pra ver Olha isso daqui cara Tem os peixinhos aqui Que nojo Sério Tô com muito nojo Vamos lá Nem abri o troço Mas já dá pra sentir a caatinga Vamos comer então Um de cada um Um pedacinho de macarrão primeiro Miojo cru com tempero Amendoimzinho Amendoim Tá bom Vamos direto pro tão temido peixe Ai meu Deus Socorro Eu já não gosto de peixe Nem frito direito Imagina como é esse troço Olha isso meu Vou vomitar Alguém me protege Hum Que cheiro ótimo Lasanha É muito bom Essa lasanha Fica muito Gostosa Meu Esse aqui é Péssimo Daí alguma coisa que tá no meu dente Talvez seja melhor Se da cabeça dele Mas pelo menos É o meu peixe inteiro mano Desde essas coisas que estão aqui Com certeza Acho que isso é uma das piores coisas Que eu já comi na minha vida Mas eu vou montar um kitzinho Com um pouco de cada coisa Que tem aqui E vou mandar pra um de vocês Vou sortear pra um de vocês Então pra você ganhar É só você me seguir no Instagram E comentar nessa foto aqui Qualquer coisa Qualquer coisa Pode comentar Pode comentar Léo me dá Léo eu quero Léo você é lindo Vou adorar Eu adoro quando você aumenta Léo você é lindo Minha autoestima vai lá em cima Porque ela é bem lá embaixo Confesso pra vocês Então enfim São só essas duas regras E o resultado Sai no dia 15 desse mês Tá bom? Então vai lá O resultado é rápido Então você tem que ir rápido Participar E falou Tchau 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 Tchau